Saudação amados irmãos, que benção estar mais uma vez com vocês, nós estamos aqui desde a nossa base de apoio do programa de apoio evangelístico, desde Santa Cruz de la Serra, de Bolívia, nós estamos aqui fazendo esse informativo desse mês de junho, nós já estamos no final do mês de junho, nesse exato momento que eu estou gravando, nós estamos no final do mês de junho, o nosso último informativo foi feito em abril, e de lá para cá, muita coisa tem acontecido e eu quero trazer aqui para vocês, nesse nosso informativo, amém? Em primeiro lugar, eu queria convidar você, você que tem interesse de estar recebendo os nossos informes, você que tem interesse de estar recebendo nossos e-mails, né? Nós temos um correio eletrônico, um e-mail, eu vou deixar aqui na nossa tela e eu também vou deixar na descrição do nosso vídeo, tá bom? Então você pode mandar um e-mail para nós solicitando estar recebendo nossos informativos, tá? Então pelo menos uma vez por mês, nós fazemos um informativo, nós mandamos a todos os nossos contatos, a gente coloca aí um pouquinho mais de detalhes, né? Outra coisa que a gente faz também é enviar os links dos nossos vídeos, né? Então pelo menos para a gente não encher a caixa de mensagem, né? Do seu e-mail aí, de mensagens nossas, a gente procura mandar pelo menos uma vez por semana, né? Aos sábados, a gente coleta os links dos vídeos que a gente lança durante a semana e a gente manda para você, para você não perder aí nenhum vídeo que a gente está lançando no nosso canal, tá bom? Então é muito importante, aqui está o nosso e-mail, mande o e-mail para nós e nós vamos estar aí anotando o seu e-mail e vamos estar se mantendo contato, amém? Outra coisa que eu queria falar também, que a gente julga ser bastante importante e a gente tem visto nesses últimos dias é que você possa acompanhar os nossos vlogs, né? Nós temos feito informativos já há anos isso, né? Nós já estamos aí com, esse próximo mês de julho, nós vamos para 10 anos, 11 anos trabalhando aqui em Bolívia, né? Eu convido você a acompanhar o nosso vlog, a gente, pelo menos o meu ritmo de trabalho, o meu dia a dia, né? O trabalho que eu faço, é claro que a gente não coloca tudo, a gente escolhe aí um dia, uma atividade durante a semana e a gente faz o que nós chamamos o nosso vlog, né? E você acompanha um pouco da nossa rotina de trabalho, pelo menos um dia, né? Durante a semana, não dá para colocar tudo, é... E a gente... Mas a gente não quer apenas mostrar os lugares onde a gente está indo, o que nós estamos fazendo, nós queremos também falar de missões. Em cada vlog que nós estamos fazendo, nós estamos escolhendo um tema que julgamos, né? A gente ora para que Deus possa nos dar orientação. Em cada vlog, a gente está colocando aí um tema específico, né? Voltado ao serviço de missões, aquilo que Deus fala ao nosso coração, as instruções que Deus tem nos dado. Então, a gente está inserindo nesse vlog aí, para poder edificar a sua vida e para que você possa estar também acompanhando, né? O nosso trabalho mais de perto, amém? A gente sabe da importância de escrever no blog, a gente continua escrevendo, a gente manda nossos e-mails, mas o vlog realmente tem sido uma bênção, porque nos dá a oportunidade de vocês, né? Poderem estar mais perto da gente, tá? Eu sei que esse vídeo está sendo visto não apenas pelos irmãos do Brasil, existem irmãos de fala hispana, irmãos que falam inglês também, estão vendo esse vídeo, a gente coloca a legenda. Os nossos vlogs, a gente não está podendo ainda colocar legenda, né? Em outros idiomas, porque, pela questão de tempo, porque colocar legenda leva bastante tempo, né? Então, a gente não tem aquele tempo todo. E pessoal também, gente que possa nos ajudar, tá? Mas se tiver alguém aí, ó, às vezes alguém na internet e queira nos ajudar com as legendas, tá? Que saibam inglês, espanhol, e que quiseram nos ajudar, com certeza a sua ajuda será de grande valia, amém? Então, conto aí com você, com a sua presença nesse vlog, cada sábado, meio-dia, nós estamos lançando um vlog novo. Bom, abenço, o que eu quero contar sobre o trabalho aqui, falando isso diretamente do trabalho, entrando aqui no assunto que a gente realmente, o motivo pelo qual nós estamos fazendo esse vídeo, a gente está vendo um andamento melhor de cada ponto de apoio, o que eu posso analisar é um crescimento espiritual, uma maturidade de cada irmão que está trabalhando com a gente. Eu faço lembrar a você que esses pontos, eles trabalham, esses irmãos que estão trabalhando nos pontos de apoio, eles são voluntários, eles não recebem nada da gente, eles são de igreja diferente, o trabalho é feito a nível interdenominacional, né? Então não tem aquela organização ministerial da nossa parte, não são obreiros de uma só igreja, não. São todos de igreja diferente, são irmãos que de, né? São voluntários, ninguém recebe dinheiro para fazer esse trabalho, né? E eles estão, cada um estão fazendo por amor à obra de Deus, né? E o que a gente pode perceber é que cada região tem seus problemas, tem suas barreiras, suas dificuldades, e eu louvo a Deus porque a gente pode ver essa responsabilidade de cada líder de apoio procurando desenvolver e sair adiante, diante dos problemas que surgem no trabalho de apoio evangelístico. Eu quero deixar aqui algumas fotos, tá? Essas fotos aqui é daqui de evangelistas aqui de Santa Cruz de la Serja, você está vendo essas fotos aqui, tá? Eu não vou citar nomes porque eu estou colocando aqui aleatório. Essas fotos, geralmente, os evangelistas, eles mandam para o irmão Henry Torres, ele é o coordenador do ponto de apoio de Santa Cruz de la Serja, no entanto, a gente dá o material para ele e ele que faz o apoio a todos esses evangelistas, né? E o Henry Torres também está sempre dizendo para nós como é que está o trabalho, manda para nós as fotos e está sempre comentando com a gente como é que está o trabalho. Essa outra foto, essas outras fotos aqui que eu estou apresentando é da cidade de La Paz, tá? Eu acredito que no último vídeo eu falei que em La Paz nós tínhamos a irmã Lídia, só que graças a Deus hoje deu uma ampliada, né? Surgiu um problema, mas Deus sempre transforma os problemas em bênção, né? Então a irmã Lídia, ela, pelas muitas atividades, o trabalho dela, ela entrou em contato comigo e ela pediu para envolver mais pessoas. Eu não vou dizer que ela parou, que ela não parou, né? Ela está trabalhando, ela está fazendo, mas ficou muito difícil para a irmã Lídia estar apoiando todo mundo e fazendo esse trabalho sozinho, sozinha. Então a gente procurou envolver também o irmão Juan, aqui a foto do irmão Juan e também a irmã Karina, tá? Então eles estão fazendo, ele juntou as forças na cidade de La Paz, eles estão apoiando os evangelistas que estão aí nas ruas, aos hospitais, né? E o irmão Juan juntamente também com a irmã Karina e somando as forças também com a irmã Lídia, estão fazendo um excelente trabalho na cidade de La Paz. Eu gostei bastante da posição do irmão Juan, ele mesmo, eu queria conversar com ele sobre isso e ele já adiantou para mim, ele falou, pastor, o que o senhor acha da gente poder apoiar também os evangelistas que estão indo para o campo? Eu, glória a Deus, né? Porque é uma preocupação nossa também apoiar esses evangelistas que estão nas pequenas cidades, nos povoados e eu queria até fazer uma viagem a La Paz para sentar com ele, né? E conversar sobre isso aí e ele pelo WhatsApp, mandando mensagem pelo WhatsApp, ele já me adiantou e eu vi que tudo isso era algo de Deus, amém? Então, trabalho lá na cidade de La Paz, está uma benção. Eu também quero falar aqui do irmão Nair, tá? Rapidamente, Nair que está em Cochabamba, aqui uma foto do irmão Nair, irmão Nigel, né? Ele está em Cochabamba, a maior parte do nosso material está nas mãos do irmão Nair em Cochabamba e quando a gente precisa de material tanto aqui em Santa Cruz como em La Paz e em outras regiões de Bolívia, eu sempre estou mandando a mensagem para o Nair e ele, é ele que faz o envio dos materiais, né? Manda lá, faz as caixinhas, coloca no ônibus e manda para onde tem a necessidade. Também algo muito interessante que aconteceu na cidade de Cochabamba, né? Nós estamos falando aqui do irmão Nair, é o Nair entrou em contato comigo tempos atrás, meses atrás, e ele comentou, pastor, nós estamos aqui, o nosso ponto de apoio está na cidade de Sacaba, então, Cochabamba, ela é um pouco extensa, né? Esparmada entre as montanhas, né? Então, irmãos que estão do outro lado, lá para o lado de Quilhacolho, ou mesmo na cidade, no centro da cidade de Cochabamba, fica um pouco difícil para eles estarem vindo aqui e recebendo os materiais. E ele me disse, o que o senhor acha da gente abrir outros pontos de apoio? Eu, era outro tema que eu estava querendo, eu até tinha comentado com a minha esposa, eu falei, eu preciso ir em Cochabamba e conversar sobre isso com o Nair, e ele também adianta essa questão aí, e mais uma vez eu vejo algo de Deus, né? E foi acrescentado à missionária Maria Cabral, nós temos uma foto aqui da missionária Maria Cabral, ela e o seu esposo, ela vive na cidade de Quilhacolho, pertence à Assembleia de Deus, à Igreja Assembleia de Deus, como os outros missionários, os outros evangelistas, faz o trabalho voluntariamente, é um trabalho independente de ministério, eles têm o trabalho deles, a igreja deles, a responsabilidade missionária deles, mas eles fazem esse trabalho com amor, nós levamos os materiais até a irmã, colocamos nas mãos da missionária Maria Cabral, e ela também tem os contatos dos evangelistas locais, e vão ao campo, à zona rural, e estão apoiando igrejas evangelistas, e assim nós temos uma expansão também. O Nair me comentou também de um outro evangelista, que está na região central de Cochabamba, com o qual ele trabalha, e ele está fazendo assim, então, três pontos de apoio na cidade de Cochabamba. Então, isso foi uma bênção. Eu fiquei bastante contente, porque foi algo até independente de mim, por mais que eu já estava vendo a situação, mas esses próprios irmãos, eles se adiantaram, e apresentaram essa questão, isso é muito importante também, porque é muito importante eles tomarem decisões, comentando com a gente, porque às vezes pode ser uma decisão que gera um problema, e a gente, pela experiência que Deus tem nos dado, a gente pode falar, o irmão, isso não vai dar certo, né? Mas, graças a Deus, a gente, enquanto isso, a gente não tem problema, mesmo sendo todo mundo voluntário, mas, estão todos num só espírito, e isso está sendo muito bom, nós estamos tendo assim, a gente vê assim, o trabalho deslinchando, né? Caminhando, assim, a venta e polpa, como a gente fala, né? Nós louvamos a Deus por tudo isso aí, amém? Eu peço que você continue orando, tá? Que o Senhor possa continuar abençoando, prosperando, bom, eu tenho mais uma novidade, para contar nesse nosso informativo, de julho de 2017, é sobre o missionário Rui, e a sua esposa Márcia, eles são do estado do Pará, do Brasil, eles são missionários, aqui na Bolívia, e eles estão no departamento de Pando, lá em cima, lá no norte da Bolívia, eu acho que eu citei em outros vídeos atrás, que era nosso desejo, a nossa oração, a gente estava orando já há um bom tempo, pela região norte da Bolívia, eu tinha o pensamento, de começar por Beni, que está mais ou menos no meio, e está até mais perto, aqui da cidade de Santa Cruz de la Sierra, mas, infelizmente, Beni, aprove a Deus, saltar Beni, e a gente começar lá, pela cidade de Kobija, no departamento de Pando, nós continuamos orando por Beni, assim como nós oramos também, por Sucre, por Tarija, por Ururo, que esses lugares, a gente não tem ainda, nem pontos de apoio, e nem evangelistas, fazendo o trabalho de forma contínua, quando eu falo, evangelistas fazendo o trabalho de forma contínua, é que existem igrejas, que nos pedem material, mas para uma campanha, é um trabalho isolado, o que a gente precisa, e é o nosso foco de trabalho, é apoiar evangelistas, que estão constantemente, gente que vai direto no hospital, está indo constantemente, irmãos que vão às províncias, pregar, irmãos que fazem trabalho, em feiras, e isso é semana, trazem semana, isso entra meses e meses, anos e anos, eles estão fazendo esse trabalho, então, o nosso foco é esse aí, acreditamos que apoiar essas pessoas, geralmente, essas pessoas, elas não têm apoio, das suas igrejas locais, não tem, porque a visão, eles não têm tanto uma visão, de fazer o evangelismo, e trazer a pessoa para a igreja, então, isso gera, a gente sabe, que isso gera um pouquinho de atrito, porque muitas igrejas, estão nesse, somente nesse pensamento, então, esses evangelistas, não, eles estão pregando hoje, aqui na cidade, muitas vezes, eles vão para outra cidade, eles vão, eu dou material aqui em Santa Cruz, para um irmão, que ele faz nos hospitais, aqui de Santa Cruz, e depois ele vai para Monteiro, depois ele vai para outra cidade, ele vai para outro departamento, e o trabalho dele é um hospital, isso é muito interessante, quando não se tem uma visão, da parte pastoral, aí entra o atrito, bom, uma boa parte desses irmãos, eles não têm apoio, e no nosso ponto de vista, na área de evangelismo, daqueles que levam o evangelho, essas pessoas, elas têm uma, vamos dizer, um resultado muito grande, a gente pode ver isso, pelo número de material, que a gente investe, em cima de um simples, entre aspas, um simples evangelista, desse, né, é muito grande, enquanto, se eu for comparar, uma quantidade de material, para uma igreja, é muito menos, isso durante um ano, uma igreja usa muito menos, do que uma evangelista, desse, bem, mas a irmã Márcia, e o seu esposo Rui, eles estão lá, na cidade de Cobirra, nós sim, estamos tendo problema, de levar material, para eles, é muito caro, o transporte, nós recebemos, o apoio, dos irmãos, lá de São Paulo, pastor Marcelo, doutor Francisco Gamelin, né, que mandaram, eles mandaram, material até, missionária Márcia, mas, a gente está lutando, estamos fazendo, o possível, de buscar, meios, de fazer, de levar, os materiais, até Cobirra, porque, o acesso, lá, é muito difícil, o transporte, para lá, é bem caro, né, e, muitas vezes, a gente não tem, aquela condição, para poder, estar, fazendo um trabalho, que é um trabalho contínuo, levando quantidades maiores, de material, para aquela região, mas, estamos, muito felizes, por eles, já estarem lá, estão fazendo o trabalho, volto a dizer, são voluntários, eles, pertencem, se eu não me engano, a irmã Márcia, com o missionário Rui, são da Igreja Assembleia de Deus, eles, tem a responsabilidade, ministerial deles, né, da igreja, da missão, que eles, estão fazendo, esse trabalho, voluntariamente, a gente, manda o material, para eles, eles, tem material, para eles, para o projeto deles, para a igreja deles, e, estão, também, apoiando, outros evangelistas, na região, amém? Bem, vou finalizar, esse vídeo, geralmente, eu falo, da nossa família, da gente, documentação, pessoal, primeiro, depois, eu falo, hoje, eu inverti, aqui, a ordem, mas, nós, estamos, bem, Mina, está bem, as crianças, tá, o Samuel, Débora, indo, para a escola, a gente, nesse mesmo passo, aqui, em casa, é oração, é lendo a Bíblia, é envolvido, no trabalho, de missões, de evangelismo, tirando, uma vez, por semana, duas, para sair, às ruas, né, com eles, a gente, leva as crianças, pelo menos, uma, duas vezes, na semana, para fazer, o trabalho evangelístico, isso, é bastante importante, então, esse, é o nosso ritmo, né, a gente, aqui, é a oração, na nossa base, nós temos as nossas reuniões, eles estão tudo presentes, e, graças a Deus, está uma bênção, nós estamos, no processo, ainda, no processo, de documentações, é, tem sido, assim, um pouco difícil, porque, tem sido algo, nós, não fizemos, nenhuma campanha, não apresentamos, essa necessidade, a nenhuma igreja, tá, de falar, oh, irmão, a gente precisa de documento, o recurso, para pagar os documentos, a gente, não fez isso, a gente, esteve só orando ao Senhor, e, estamos pagando, estamos, tirando as documentações, e, vamos pagando documento, renovação de passaporte, né, então, eu já fiz, uma boa parte do processo, dos meus documentos, é, agora, eu vou começar o processo, da renovação, da identidade, que, existe, outras documentações, que, a, o, o, departamento, de identificação, daqui da Bolívia, exige, e, estamos indo, estamos devagarzinho, conforme, o recurso, né, e, lutando, para poder tirar as documentações, antes que vença, né, não pode vencer, senão, a gente vai ficar sem documento, aqui, fica um pouco complicado, mas, estamos indo, terminando o meu, eu vou ter que entrar, nos documentos, da Mina, porque, o dela, vai vencer, em novembro, e, graças a Deus, o da Debra, se eu não me engano, é só no próximo ano, eu não lembro se é março, eu tenho que olhar direitinho, mas, é mais ou menos isso aí, só no próximo ano, o da Debra, o Samuel, nasceu aqui na Bolívia, é menos um, é menos um, tá, então, mas, no mais, amados, estamos bem, tá, eu quero terminar, agradecendo a você, você que é intercessor por esse trabalho, você que, de alguma forma, nos ajuda, de alguma forma, tá, irmãos, que se prontificam, a nos ajudar, eu quero terminar, também, agradecendo, aqui, de coração, ao pastor, ele não me deu autorização de falar, mas, eu vou citar aqui o nome, vou dar só o primeiro nome, tá, depois, se ele me der autorização, eu falo os outros nomes, pastor Gessé, Deus abençoe, pastor Gessé, a gente, está orando, por uma câmera, nós tivemos problema, na câmera nossa, a gente, está usando bastante vídeo, vocês estão aí, ó, usando esses vídeos, só que, a nossa câmera, ela teve problema no áudio, e, também, o vídeo dela, estava um pouco, já não dava mais para usar, e, nós começamos a gravar no celular, nós estamos, ó, estou gravando aqui no celular, né, só que, o celular, já está, também, dando problema, né, e, a gente, é, estava orando, por uma câmera, e, juntando dinheiro, vendo uma forma, orando, e, esses dias, o pastor Gessé, entrou em contato com a gente, falou, não, nós vamos, nós vamos abençoar, essa obra, aí, com a câmera, os acessórios, que vocês precisam, então, meu amado, é assim, a obra de Deus, é assim, tá, eu quero agradecer a vocês, que, de alguma forma, assim, como o pastor Gessé, que tem feito, essa, essa benção, é, vocês, também, eu acho que, eu não falei, no outro informativo, mas, nós tivemos, um problema, com o computador, e, a minha, uma tia, também, nos doou, um computador, um tempo atrás, nós estamos, usando, esse computador, tá, e, assim, vai, andando, a gente, orando a Deus, os problemas, vão surgindo, e, Deus, vai, abrindo portas, para, que, o trabalho, siga adiante, tá, então, você, que é participante, desse trabalho, você, que é intercessor, desse trabalho, amado, estamos, aqui, fazendo, a obra de Deus, levando, adiante, semeando, a palavra, né, e, eu, quero dizer, que, você, está, conosco, juntamente, conosco, nesse trabalho, tá, um grande abraço, Deus abençoe, e, continue, orando por nós,